Review do Reden Loção para Cachos Curvaceous Ringoé. A Reden Loção para Cachos Curvaceous Ringoé é uma excelente escolha para quem busca definir e disciplinar os cabelos cacheados e crespos. Com sua fórmula rica e inovadora, este living proporciona não apenas definição, mas também brilho, balanço e maciez, ao mesmo tempo em que mantém a hidratação dos fios. Benefícios. Antifreeze. Uma das maiores vantagens do Reden Curvaceous Ringoé é seu efeito antifreeze, essencial para manter os cachos definidos e sem aquele aspecto arrepiado. Definição e Durabilidade. O produto ajuda a dar forma aos cachos, garantindo que eles fiquem definidos por mais tempo. Proteção. Oferece proteção contra agressões externas e raios UV, ajudando a preservar a saúde dos fios. Versatilidade. Pode ser usado tanto sozinho quanto antes de outros produtos, adaptando-se facilmente à sua rotina de cuidados capilares. Sugestão de uso. Após a lavagem, lave o cabelo como de costume e seque levemente com uma toalha. Aplicação. Aplique o leave-in do comprimento às pontas, apertando os cachos de baixo para cima para ativar a sua forma. Secagem. Deixe os cabelos secarem naturalmente ou utilize um difusor para um acabamento mais definido. Nos fios secos. Para controlar o frizz ao longo do dia, pode ser reaplicado nos fios secos. Minha experiência. Ao usar a Reden Curvaceous Ringlet, notei uma melhora significativa na definição dos meus cachos. O efeito antifreeze é perceptível, deixando os cabelos com um aspecto mais polido e menos rebelde. Além disso, a proteção contra os raios UV é um grande bônus, especialmente para quem passa muito tempo ao ar livre. A textura do produto é leve e não deixa os cabelos pesados, o que é ideal para quem prefere cachos soltos e com movimento. A possibilidade de usar o produto tanto em cabelos molhados quanto secos adiciona uma camada extra de conveniência. Conclusão. A Reden Curvaceous Ringlet é uma loção definidora de cachos que oferece múltiplos benefícios em um único produto. Se você busca definição, controle de frizz e proteção, este leave-in é uma excelente adição à sua rotina de cuidados capilares. Experimente e veja a diferença que faz na saúde e aparência dos seus cachos.